Pessoal, eu estou aqui com o Nando no meu canal. É, assim, uma oportunidade que vocês ficavam me enchendo o saco no meu canal pra que eu entrevistasse o Nando, que a gente aparecesse num vídeo junto. Finalmente tá aqui, beleza, mano? E aí, cara? E foi difícil, né? Foi, né? Porque eu sou foda, né? Não, não, hoje não. Você não vai vir pra cá, não. Você não. Não, e se esconde, né? É o bunker aqui que nós estamos. A Bate-caverna. O bunker do 2V8. É, temos 2V8 ali. Eu pego o cinza, você pega o azul, que é mais mansinho. A gente sai fazendo um tour de amor aqui. O Exato tá doido pra vir, pra experimentar um. É? É, o Exato tá doido pra vir. Mas será que ele aguenta com o palhozinho dele lá? É palhozinho? Não, ele tem, acho que é um up e é turbo. Ah, um up e é turbo? Não, eu vou pôr ele em V8 e falar, agora você acabou essa vida pra vocês. Essa vida de 1.0 acabou pra você. Você vai, agora é de V8. Gente, nós estamos aqui. O negócio é o seguinte, eu estou aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava num lugar, num lugar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, pra fazer ações sobre o filme da Teologia da Libertação? Eles estão no meio de nós. Pois então, eu vim aqui com o Nando, pra gente fazer mais barulho em relação ao filme. O Nando tá ligado, bom, tá ligado, Nando, no que que é o filme ou não? Com certeza. Com certeza. Eu vi o teaser que você fez, a respeito da Teologia da Libertação, e eu acho que é muito importante que fique explícito pras pessoas como eles escamoteiam esse poder, como esse poder está escamoteado, está arraigado dentro de setores ali da Igreja Católica, e como eles usam esses setores pra alavancar partidos políticos e discursos políticos dentro da Igreja, utilizando ali a inocência ou manobrando os fiéis pra determinado viés político que é o comunismo. A boa fé, a boa vontade das pessoas, entendeu? Esse é um negócio que eu fico puto, porque a gente vê assim, ah, todo esse pessoal das comunidades eclesiais de base, todo mundo, todo mundo é petista nervoso, cara, eu vou dizer pra você assim, quando eu tive no evento das comunidades eclesiais de base em janeiro, que deu toda a onda de denúncias, coisas, eu achei que eu fosse encontrar, tipo, das 30, das 3 mil pessoas que estavam lá, das 3 mil eram tudo comunistas, mas não era, cara, tanto é que quando o Bispo de Londrina pediu pra que as faixas do PT fossem retiradas, o auditório aplaudiu. Eu falei, porra, então não é todo mundo comunista aqui, o que os caras querem lá? Eles querem rezar, querem cantar músicas decentes, querem adorar a Deus, querem participar dos sacramentos e querem ter uma vida católica, pô, entendeu? Mas você tem lá, as lideranças, tipo o seu Frei Beto, os próprios bispos, tinham 60 bispos que estavam lá. E esse vídeo que você fez, eu inclusive repliquei no meu canal. Você colocou, colocou. Porque é muito importante, eu acho que o Bernardo foi o primeiro, aqui no YouTube, a realmente mostrar, olha, isso aqui é a teologia da libertação, como ela acontece na prática pra você. Porque você entender na teoria, o que é a teologia da libertação? Ah, é alguma coisa, como é que ela acontece na prática? A prática é o seguinte, pegar os evangélicos, distorcê-los e transformá-los em panfletagem política. Só isso. E isso é importante que alguém possa explicitar pra você, porque Lula só subiu na presidência da república e dito por ele mesmo, porque esses tentáculos negros dentro da igreja católica é que o colocaram lá, fomentaram ele por lá. Eles distorcem aquilo que é dito no evangelho de uma maneira a transformar em um discurso político de Lula, então fome zero está no evangelho, não sei o que lá está no evangelho, isso que Lula vai fazer está no evangelho. A multiplicação dos pães é a partilha. Aí o momento quando Jesus cura o leproso ou o homem que era manco e tal, é a inclusão do cara na igreja, na verdade o cara nunca tinha um problema, entendeu assim, ou não foi um milagre que aconteceu. Então assim, cara, é sempre a transformação política do evangelho. Aí eles reclamam, por exemplo, que alguns bispos ou alguns padres têm posições conservadoras e apoiam, por exemplo, políticos conservadores que ajudariam ou ajudarão a preservar, por exemplo, a instituição da igreja católica, ou pelo menos os grandes valores e as coisas que a gente está tentando defender, tipo o aborto, aquela porra que está acontecendo no STF agora, da DPF, entendeu? Porque o único até agora que se posiciona firmemente com isso aí foi o Bolsonaro que falou que se o Congresso aprovasse e o Senado também aprovasse uma lei do aborto, ele vetaria. Eu não vi o Amoeba falando isso aí, inclusive já vou avisando que vai ter vídeo pesado contra o Amoeba aí. O pessoal do Novo pode começar a botar fralda. O problema é o seguinte, você que é do Novo e tudo mais, até coloquei em um vídeo... Não, então tudo bem, eu estou falando de boa com vocês, entendeu? Vote em quem você quiser, mas é como o professor Olavo falou em um vídeo que eu coloquei hoje no meu canal, não sei quando você vai estar assistindo isso, talvez seja amanhã, etc. Mas chama assim, Lula lidera, 39% dos votos. O professor Olavo fala, muito bem, você quer votar no Amoeba, ótimo. Mas aí depois, quando o Amoeba tiver 5% dos votos e depois tiver um comunista na presidência da república, aí o que você vai fazer? Você vai ficar desesperado quando eles começarem a censurar ainda mais as vozes que ainda falam aqui no YouTube? Você vai ficar desesperado quando começarem a taxar você e sua família de fascistas? Você vai começar a ficar desesperado quando? Como eles estão na Venezuela agora? Como é que você vai fazer? Então, olha, o Bernardo vai entrar talvez em alguns pontos importantes a respeito do Novo e tal, porque ele realmente é um pesquisador. Mas o que eu digo pra você é que Bolsonaro, é verdade, ele não é a melhor opção. Ele não é a melhor opção. Mas é a melhor opção pro momento. Ele é a única opção, cara. Acabou. Ela é a única opção. Eu entendo assim, é a única opção. Eu queria votar, sei lá, no Enéas. Entendeu? Eu realmente gostava muito do Enéas e tal. É uma pessoa brilhante. Na minha opinião, respeito a opinião de vocês, mas o que eu quero dizer? Que Bolsonaro é a única opção hoje. A gente não pode ter 5% de votos ali pro Amoedo? Pro Amoedo? Amoedo? 5% de votos pro Amoedo. E aí, dividir esses votos da direita e ter um Haddad forte ali no segundo turno. Não, cara, e o pior. Com essas urnas eleitoras, a gente não sabe nem o que vai dar, cara. É um negócio terrível. Não tem solução, entendeu? Não tem jeito. Então, assim, a importância do filme é pra gente entender o problema que colocou onde a gente tá agora. Entendeu? Porque, assim, dizendo palavras bem claras, se não houvesse Teologia da Libertação, não teria acontecido o PT. Se não tivesse PT, não teria Petrolão, não teria Mensalão, não teria todo escambau. Não teria um STF vagabundo como tá hoje, com esses bandos de ministros fazendo ativismo judicial. Ou seja, a Teologia da Libertação foi o grande canhão que colocou essa porcaria toda no poder. Entendeu? Inclusive o pessoal do PMDB. Entendeu? O pessoal do FHC. Eu já falei isso pra vocês num vídeo lá atrás. Mas teve um caso, Nando, que foi assim pra mim emblemático, que o Frei Beto conta, que nos anos 78, parece, o FHC, o Plínio de Arruda, lembra que foi o velhinho lá que... Sim, sim, sim. O FHC, o Plínio de Arruda, o Mínio Alfonso, que era agente e o guslavo, chamou o Frei Beto em São Paulo pra fazer uma reunião pra fazer um partido político com as comunidades que eles eram de base. O FHC, ou seja, ele já tinha visto o potencial eleitoral daquilo, um ano e meio depois do Frei Beto. Foi lá, falou com o Lula e lançaram o PT. Foi assim, cara. O filme do Bernardo, ele é extremamente importante porque, de uma maneira organizada, bem pesquisada, com essas entrevistas, ele vai mostrar pra todos nós como esse negócio, essa parte escamoteada dentro da igreja, definiu os cursos do Brasil e levou você a essa desgraça que você vive hoje. É isso mesmo, nós estamos vivendo uma desgraça terrível. Por isso que é tão importante ajudar. Eu mesmo ajudei, já contribuí, já coloquei no meu canal, já falo pras pessoas ajudarem. Por que vai ser um vídeo muito importante, sim? Pra que vocês entendam, assim como foi o preço da ignorância, onde você entendeu, ah, não, isso daqui tá dessa forma. Mas é importante entender o que acontece ali dentro da igreja, no pessoal da teologia da libertação. O Iomihai Passepa, no livro Desinformação... Poxa, a gente pode fazer assim, entre nas nossas livrarias. É, pode entrar lá. Não, eu vou botar no meu canal, eu vou botar as nossas livrarias aqui embaixo, você escolhe, tá bom? Não, entre aí, cara. O importante é você ter conhecimento. Eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Se você vai na minha livraria, eu tô na do Bernardo. Tanto faz. Entra aí. Eu acho maravilhoso que você venha na minha livra também, que eu tava comentando com o Tiago, porque esses livros são importantes, cara. São. São importantes pra você. Então, Iomihai Passepa, onde ele diz que o Khrushchev falou, não, nós temos que entrar dentro da igreja. Exato. E aí, o Conselho Mundial das Igrejas, eles começam a entrar ali. E ele foi uma das pessoas, o Iomihai Passepa, que dava todo o apoio logístico pra que esse embrião da teologia da libertação, que hoje nos leva a uma desgraça absurda em nosso país, pudesse existir. E é muito importante que existam pessoas dispostas a revelar isso. Esse é um vespeiro de um tamanho gigantesco que esse cara aqui está mexendo, que você não faz nem ideia. Você não faz nem ideia do tamanho do vespeiro que é. Não, não. Até, bom, enfim, as consequências desse filme a gente nunca vai saber. Como eu, quando mexi com um negócio, me acusaram de ter causado um infarto no secretário-geral da CNBB. Não tem uma culpa direta minha, não tem uma causalidade direta, mas assim, você vê o nível de preocupação que as pessoas chegam com essas coisas, né? E uma coisa importante, e agora é o meu merchan pro Nando, é que daí é um outro lado da moeda. O Nando está com esse novo curso, que é o Masters of Capitalism. Os Masters do Capitalismo. É a tradução simultânea. Eu quero que todo o Zaz tenha um V8 na garagem. É, é. Esse é o meu sonho. Eu estava falando pro Nando que eu quero pagar um bilhão de imposto. Tá, Nando? É, porque quanto é que você vai ganhar? É, então, eu tenho que pagar um bilhão de imposto, entendeu? Eu tenho o maior prazer de dar pro governo federal um bilhão de imposto. Como é que é esse negócio aí, Nando, do curso? O Masters do Capitalismo é uma iniciativa minha com os meus gestores financeiros, o Ramiro e o Bruno, de pegar as pilastras da educação financeira e fazer um passo a passo, onde cada um, a partir de exercícios, a partir de aulas, a partir de leitura, cada um possa chegar a uma situação financeira boa, entendeu? Então, a primeira pilastra é a respeito das dívidas, como é que você vai resolver isso na sua vida. A segunda, como você vai gerenciar os seus recursos e fazer com que eles não se esvaiam pelos seus dedos. A terceira, de como você vai empreender ou ter a sua vida empresarial de uma maneira correta. E a quarta, como você vai fazer com que essas, como você vai fazer com que o dinheiro trabalhe pra você. A quinta pilastra é a respeito da prosperidade, que junta as quatro pilastras anteriores pra ter uma vida boa. E ter a quintessência. Eu digo uma coisa pra você como cristão, só Cristo muda a vida das pessoas. Mas uma vida financeira, ela pode mudar a partir de passos corretos que as pessoas dão. Quantas cagadas você já fez financeiramente na sua vida? Então, assim... Muitas. Cara, eu posso dizer que eu fui sempre uma pessoa muito ordenada, mas com o Ramiro e o Bruno, que hoje fazem a gestão daquilo que eu tenho e me aconselho e essa gestão e esse aconselhamento que nós vamos dar a cada um dos membros, é que eu pude ter tranquilidade, entendeu? Pra construir as coisas que eu tenho. A minha casa é legal, você viu lá a reforma da minha esposa, né? Cara, tá uma zica lá. Ela colocou o telhado, aí o telhado estava lá. Agora eu vou destruir... Eu não tava feliz. Olha, eu tenho um telhado. Não, porra. Eu vou destruir o pôr de novo. Mas, assim, pra que as pessoas tenham uma saúde financeira, o pancão que eu aguento é muito grande. Com certeza. O processo de não sei quem, o processo de não sei aonde, tipo, põe o telhado, tira o telhado. Mas você vê que o... Eu encaro as coisas com a tranquilidade. Sim. Eu imagino que qualquer pessoa aqui que fosse fazer um canal como eu, o primeiro processo que estaria recebendo, ele ia ficar louco. Lembra o camarada lá? Não lembro qual era o nome dele, mas vamos citar. Ele tava assim... É, eu falo mesmo. O processo é que eu recebo pro Tiago. O processo mesmo é que eu recebo, tal, sei o que lá, dois dias depois. O Céline, pelo amor de Deus, estão me processando. Então, mestre do capitalismo, eu acredito que é fundamental pra que as pessoas participem. Massa, cara. Eu vou fazer, né? Como é que vai ser? Quando? Como é que faz? Vai começar dia 10 de setembro. E eu recomendo que todas as pessoas participem. Massa, cara. Mesmo. Massa. Entendeu? Então, eu vou voltar ao seu filme. Deixa eu só falar um negócio sobre esse negócio de capitalismo. Eu... Não sei se você sabe, mas eu estudei administração, eu fiz economia fora do Brasil, eu fiz FGV, e só fui aprender sobre economia de verdade, liberal, e economia própria, privada, quando eu saí de lá, cara. Quando eu tive contato com o professor Olavo, etc., e comecei a ler as coisas. Por quê? Eu só aprendi a porra do keynesianismo. Mesmo na Europa, cara. Mesmo nas escolas mais renomadas, eu só aprendi a porcaria. Tanto que não quis seguir por essa área. O keynesianismo é um... É uma... É um... É um remédio que ele dá ali, mas mantém o paciente sempre doente. Nunca se... Exato, exato. O paciente que está doente, ele nunca se cura. Exato. E sempre vai deixando pra frente, e sempre vai deixando pra depois. E uma hora morre, entendeu? A gente não se fala, é claro, da economia de um país. Sim, sim, sim. A economia e tal, mas nós, no Mestres do Capitalismo, vamos fazer de uma maneira bem pontual e específica. Focada na vida. Caso a caso das pessoas que estão ali. Sensação. Então, nós não vamos... Isso aconteceu na Masterclass, onde nós falamos de... Ludwig Lachmann, Ludwig von Mises, a escola austríaca, Friedrich Hayek, etc. Nós vimos todos lá. Todos lá. Mas... Não, Mestres do Capitalismo vai ser algo mais... Massa. mais focado a educação financeira do indivíduo. Cara, sensacional. Volte ao seu filme. Porque eles já estão de saco cheio no meu canal toda hora. Mestre do Capitalismo. Você vai ser o Mestre do Capitalismo. Vocês estão doidos já. Falaram assim, Nando Bora. Eu quero ver o V8. É, pois é. Coloca na sua... Sabe que eu fazia isso? Eu fazia isso quando eu... Você põe a adesivinha no espelho do banheiro? Não, colega. Falando sério pra você, quando eu tinha 14 anos, eu pegava um Mustang Eleonor, 67, e colocava aqui, ó. Fala, esse aqui eu vou ter. E eu ficava olhando pra ele. Que base. Porque eu dava aula de música e eu ficava... Eu sou um músico, cara. Sim, sim. Dando aula de música. Esse aqui eu vou ter. Tá vendo esse Mustang Eleonor? O único que dava pra ter pro músico na sua cabeça era aquele... Não, mas... Que músico, porra. Mas e aí? Você constrói. Você vai de passo a passo construindo aquilo que você vai ter. Quem é que tem um Mustang Eleonor, cara? Quem é que tem? Nem se o cara quiser ter, ele consegue ter um negócio desse. Ele vai ter que esperar em meses, em meses e anos pra conseguir ter um negócio. Sabe? Então, ah... Claro que as coisas materiais elas... Ah... Elas estão... Como é que eu vou dizer? Em um patamar mais baixo de valor. Não tem valor mesmo é a família. São as... As verdadeiras amizades. Sim. Cristo, Deus. Mas eu olho e... Olho pra essas coisas e falo, puxa vida, como eu consegui construir esse caminho? Entendeu? E se eu puder ensinar as pessoas a construir um bom caminho também, eu acho que vai ser interessante. Sensacional. Volte ao seu filme. Eles já estão doidos com esse negócio de Més de Capitalismo. É o seguinte, depois de tudo que nós falamos aqui do Més de Capitalismo, a questão é como é que você pode fazer parte pra ajudar esse projeto? Então a gente vai entrevistar aproximadamente 15 intelectuais da Colômbia, dos Estados Unidos, da França, da Itália, do Brasil, enfim, vai ser um negócio sensacional. Inclusive, quando o Bernardo tava chegando aqui em casa, ele acabou de chegar de uma entrevista com alguém da alta hierarquia católica. E essas informações são muito importantes. Nós precisamos saber o que acontece dentro mesmo, porque é isso que aconteceu dentro dessas bases podres da Igreja Católica foram que definiu esse presente perverso que nós estamos vivendo. Não teria tanta divisão entre os brasileiros. Hoje em dia, o cara... você pode ver há 10 anos atrás, as pessoas conviviam normalmente. Hoje, quem é que você vota? Com você, eu nem vou falar mais. Não, cara, o que eu tenho que... O negócio tá complicado. Eles mesmos aqui, você não pode imaginar o que esses caras estão passando pra poder ir atrás dessa informação pra vocês. É mexendo com gente muito grande, com um poder mundial muito grande, com anseios políticos que você não tem nem como dimensionar. E não é nenhuma teoria da conspiração, porque são eles mesmos que falam isso. É Lula mesmo que fala isso, são esses caras que falam isso. E eles falam abertamente. Naquele vídeo que eu coloquei aqui replicando o vídeo do Bernardo, Lula infiltrado na igreja, você vê lá é descarado mesmo, os caras fazendo negócio ali. E o pior, eles recebem dinheiro pra aquele evento da comunidade de crise de base lá em janeiro, eles fazem aquele negócio com o dinheiro da Diocese de Londrina, que é dinheiro do povo católico, do corpo da igreja. Fizeram aquilo com o dinheiro do pessoal da SEBS, mas principalmente com o dinheiro de uma fundação internacional alemã. Eu fiquei sabendo, e isso eu nunca mencionei nos meus vídeos, mas eu posso mencionar aqui porque não tem problema não, que quando os caras ficaram sabendo, os caras das organizações comunistas na igreja ficaram sabendo que eu denunciei o negócio dessa fundação chamada Adveniat, cara, diz que virou um pandemônio, virou pena pra tudo que é lado, parecia um galinheiro com uma raposa lá dentro. Por quê? Eles perceberam que a gente está sacando o negócio do dinheiro, entendeu? E esse é um ponto que eu nem toquei ainda na parte da Teologia da Libertação, que é financiamento de tudo que é sacanagem, cara. Inclusive de suspeitas até de financiamento de MST. Eu sei que eu estou no seu canal e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta pra você, cara, você não tem medo desse negócio todo não, cara? Porque você está mexendo com gente muito grande, bicho. Aí eu sempre pergunto sinceramente. ameaça já começou a sofrer? Não, não, ameaça sim. Eu tive até hoje duas bem sérias. Tive várias brincadeirinhas, mas duas bem sérias que me colocaram assim a possibilidade até de ter que mudar de endereço, tudo porque, por questão de segurança. mas eu sou um cara, eu acho que até sossegado demais, assim, pra um negócio me assustar, é que eu já passei tantas zicas na minha vida, que pro negócio me assustar precisa ser grande, mas eu me preocupo e me preocupo por aqueles que estão perto de mim. Tem padres, amigos meus, que já têm a sua vida afetada, que não podem mais exercer a sua função aqui e ali, começam a cortar os caras, entendeu? Gente em faculdade que se pronuncia como meu amigo, que os professores já começam a perseguir. Gente, por exemplo, seminarista em faculdade que comentou com um professor que assiste os meus vídeos, os caras começam a perseguir o cara, abaixa a nota, tenta reprovar, entendeu? Então, eu me preocupo muito com eles e me preocupo comigo no sentido de que, no sentido de vida, preservação física mesmo. A parte espiritual eu não tenho medo porque eu sei que Deus, Nossa Senhora, os anjos, os santos estão todos comigo. Agora, a parte física é um negócio que às vezes me dá um certo gelo, porque essa gente não tem problema nenhum em mandar matar. A grande, o grande suspeito, eu não posso dizer que é o culpado aqui porque não foi transitado de julgado, eu posso ser acusado de injúria, de informação, etc. Da história do Celso Daniel, é o Gilberto Carvalho. Ele é o grande suspeito na história. E o Gilberto Carvalho é de Londrina e estudou num seminário que fica a 50 metros da minha casa. E ele era tido como o santinho do seminário. E está lá o cara agora, ele que foi um dos organizadores daquela missa do PT, do Lula, antes dele ir para a cadeia. E o Gilberto Carvalho é o cara do Mensalão, é o cara de tudo. Olha o tamanho da M. Deixa eu falar aqui para vocês. Sério, o que eu estou falando? Eu coloquei no meu canal diversas vezes o Bernardo, já divulguei diversas vezes ele falando a respeito desse filme da Teologia da Libertação. Quando nós falamos para você doar alguma coisa, para você doar qualquer coisa, cara, porque esse vai ser um filme muito importante. eu entendo a importância do projeto, é por isso que doei já, doei não só o espaço do meu canal, mas como doei financeiramente. Quando nós falamos para doar, é qualquer coisa mesmo, sei lá, 5 reais, 10 reais, 20 reais, porque esse é um filme que precisa ser feito. Ele precisa ser feito. Assim como nós fizemos o do, ajudamos a fazer, do Bonifácio, do professor Olavo de Carvalho, mesmo aquilo que você vê no Brasil Paralelo. Muitos de nós ajudamos. Sem todos nós, sem todos nós estarmos juntos ali, não poderia ser feito. É importante levar conhecimento para as pessoas, é importante que as pessoas saibam o que é que está acontecendo. Se você soubesse mesmo, cara, qual é, qual é o desprendimento, o sacrifício que é fazer isso, o que que está em jogo quanto um cara como esse daqui, não é qualquer um que vem aqui em casa, nem a pau, nem a pau, nem a pau. Ele sabe, qualquer um que tentou vir aqui sabe, não é qualquer um que vem aqui em casa nem a pau. O V8 existe mesmo. É, e dois ainda. Tem um não, tem dois ali. Vou ampliar aqui, você vai fazer uma reforma que eu vou colocar em vários. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, todos nós somos parte disso, se nós quisermos mudar alguma coisa, nós temos que ajudar, nós temos que estar juntos, ele está arriscando, cara, ele está arriscando a vida dele para fazer esse negócio, ele está arriscando tudo, está colocando tudo para fora, para uma verdade que todos nós precisamos saber e todos nós somos responsáveis pelo destino do nosso país. essa é a importância da coisa. E é uma alteração política que as pessoas ficam falando, tudo bem, como é que eu posso agir politicamente que não seja através da ONU eletrônica, que é porra, né? Apoiando o filme a uma iniciativa como essa, você pode influenciar muito mais a política com um filme como esse do que apenas através do voto, entendeu? Porque, assim, uma das pessoas que está ajudando a produzir o filme, eu só não posso citar o nome por questão de segurança, já foi ameaçada pessoalmente por petistas próximos a ela com medo do que pudesse acontecer com o filme, o que eles poderiam denunciar, entendeu? Então, assim, os caras já estão desesperados. Eu não sei se você está notando, cara, talvez você não esteja notando, você está variando aí, você está comentando, né, o Paitulão? Você está comentando, ou você vai assistindo o filme e vai lendo os comentários, puta que parei o vídeo aqui. Preste atenção, cara, preste atenção, isso é muito sério, nós precisamos entender o que acontece e como esses tentáculos aí dirigem o nosso povo para esse presente triste onde irmão briga com irmão, onde brasileiro odeia brasileiro que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos entender, saber qual é o tamanho do buraco da doença e curar isso com a verdade, curar isso com a verdade. E dói, cara. E dói. Você está sentindo na pele, né, bicho? É complicado. Mano, Bernardo. Obrigado, cara. Cara, foi uma honra ter você aqui em casa e é isso aí. E é um prazer ter você aqui no meu canal. E gente, então, para finalizar, o link do crowdfunding, porque a gente está arrecadando por crowdfunding, um site próprio nosso que a gente fez, entre no link da descrição, assista ao teaser, a gente vai lançar o segundo teaser em breve, você vai lá, assista e dói quantos você quiser, tem vários prêmios que você vai poder ganhar, camiseta, o próprio filme, vai ter aula exclusiva do professor lá, um monte de coisa, caneca, pô, cara, sensacional. E além dos prêmios, amigo, vá, porque isso é importante para o nosso país. Porque o negócio é para o cinema, entendeu? A gente quer fazer um negócio para infartar todos os bispos comunistas, se for possível. É um pecado, não é? A própria igreja condena aquele que é comunista, é isso? Acabou, é porque o comunismo marxista maquina contra a igreja, em síntese é isso. Mas, mano, obrigado. Galera, até. É isso aí, ótimo. Fui bom? Fui maravilhoso.